Semana passada soltei um vídeo aqui no canal falando como os especialistas Alex Pereira e Kyla Harrison assustavam e dominavam a concorrência em eventos menores. Acho inclusive que a tendência é que mais desses craques em modalidades específicas migrem para o MMA nos próximos anos. Falo dos campeões olímpicos de wrestling estilo livre, o número 1 do jiu-jitsu, campeões de boxe profissional e por aí vai. A motivação, claro, é financeira. Os pagamentos vêm crescendo no MMA e se há 5, 10 anos bolsas milionárias eram raríssimas, hoje já ouvimos falar sobre 30, 20, 15 milhões de dólares pagos aos principais nomes e centenas de milhares de dólares pagos a um grande grupo de bons valores. E tem mais se a demanda continuar expandindo dessa forma, no futuro os jovens que optariam pelo basquete, pelo futebol americano, pelo beisebol ou pelo nosso futebol vão acabar nos cages por aí. Falando nisso, ontem à noite pintou uma notícia muito importante que corrobora com esse movimento que acabei de citar. Isso porque a Clarissa Shields anunciou a migração para o MMA em um acordo com a PFL por múltiplos anos. E se essa frase não lhe causou nenhum comichão, deixe-me explicar a dimensão dela. Estamos simplesmente falando da mulher número 1 peso por peso no boxe hoje, trazendo para a nossa realidade, seria como se Rabib Nurmagomedov ou John Jones anunciassem a migração para outra modalidade. O apelido é Tiranossauro Rex, ela está invicta em 10 lutas profissionais e é campeã da WBC, WBO, WBA, IBF e The Ring. Além do mais, foi bicampeã olímpica nos jogos de 2012 e 2016, sendo que a primeira medalha de ouro foi com 17 anos, menor de idade. Aliás, a sua última derrota foi exatamente com 17 anos, hoje ela tem 25. O cartel amador dela foi fechado com 77 vitórias e apenas uma, essa derrota. Ou seja, na seleção natural do boxe feminino, Clarissa Shields está no topo da cadeia alimentar. E para vocês que assistem aqui o canal há mais tempo, nem preciso falar sobre a competitividade e o perfil psicológico de uma pessoa com esse currículo. Porque é aquele atleta com mais alto nível de comprometimento, força de vontade e obsessão que você pode encontrar por aí. Então por isso, senhoras e senhores, essa notícia da Clarissa Shields no MMA é sim grande coisa. Mas como sempre, como é o meu trabalho aqui, vamos analisar os entornos e as variáveis. Em primeiro lugar, é garantia de sucesso? Claro que não. Até porque ela já avisou que pelo menos nesse começo não vai se dedicar integralmente ao MMA, que vai defender os cinturões do boxe simultaneamente. Então só por isso já liga o sinal amarelo. O MMA é triáculo, não é trabalho de meio período. Você pode ser o melhor corredor do mundo que se não souber nadar, será afogado. Em entrevista à ESPN, ela disse que já vinha fazendo aulas de wrestling e jiu-jitsu e que gostou da experiência. Mas também tem sempre aquela armadilha de ser a número um do mundo e voltar a ter a mentalidade de faixa branca. Quando você tá no topo, é o cachorro grande da sua academia e aí num piscar de olhos do dia pro outro passa a ser subjugado, amassado e finalizado com facilidade diariamente, a sua vaidade joga contra. Aquele bom e velho instinto de sobrevivência entra em ação e começa a cochichar no seu ouvido, que é melhor se manter na zona de conforto. Marcos Buchecha certamente está passando por isso, trocando porrada todo dia pra sua estreia no One FC. Todo grande especialista passa por algum tipo de provação. Alguém tão acostumada a vencer e estranha a derrota como a Clarissa ainda tem aquele papo de e se perder? Volta mentalmente da experiência? A gente sempre lembra como a Ronda Rousey caiu num enorme precipício depois das derrotas pra Holly Holm e pra Amanda Nunes. Tem também o lance da paciência. Pra citar outra campeã de boxe, a Holly Holm lutou por quatro anos em eventos menores até pisar no UFC. A Clarissa toparia um longo processo de maturação pra, sei lá, perto dos 30 anos, estar em ponto de bala? Com tudo isso dito, evitando as armadilhas e empregando a mentalidade que a levou tão longe no novo trabalho, o céu é o limite. De cara, dá pra dizer que a categoria feminina até 66kg tá salva. Com a Kyla Harrison quase pronta e a Clarissa agora no horizonte, o UFC poderia montar uma verdadeira constelação. Entre parênteses, a relação entre o UFC e o PFL, que é o antigo World Series of Fighting, é historicamente estreita. Não costuma haver grandes barreiras pra qualquer tipo de migração. E sim, tenho em mente que a Clarissa no boxe compete como peso médio, com 69kg. E na PFL, ela assinou pra lutar como peso leve, 70kg. Mas ela também já avisou que não teria problemas pra bater 66kg, como a Kyla não teve agora no Invicta. É só pra transição ser mais suave. Falando em familiaridade com o MMA, ela e a Kyla, que podem entrar em rota de colisão, são amigas. Elas duas foram da equipe olímpica americana e medalharam tanto em 2012 quanto em 2016. Clarissa também já participou de alguns campings da Crisborg, tanto que é bem característico, bem marcante o esporro dela nos bastidores depois da Cris ser nocauteada pela Amanda Nunes. Abre aspas. Que porra é essa que você fez? Você troca a Jeb comigo. Por que fez aquilo? E tem mais, é o pacote completo. Carismática, boa comunicadora, agressiva na fala, estilo Ronda Rousey e bonita. Claro, não dá pra pegar a Kyla Harrison já com 3 anos de American Top Team nas costas na estreia, que deve ser agora em maio. Ela também não estará pronta pra Leoa em qualquer tipo de futuro próximo. Repito, demanda tempo e não há qualquer tipo de certeza. Vai da habilidade do evento de promover um avanço gradual. Mas o ponto é que aquela ideia da Amanda Nunes parar por falta de adversária potencialmente excitante vai caindo por terra, porque agora tem 4 ouros olímpicos caçando ela. Ah, e um recado pros membros do canal. O mês virou. Finalmente vou fazer o sorteio dos 11 prêmios, né? 10 camisas do sexto round e a luva vermelha do Bellator. Tudo será revelado nessa sexta-feira. O método, o modelo do sorteio e os 11 grandes vencedores. Vai ser lá na aba Comunidade aqui no YouTube e eu me comunico direto com os membros. Depois aviso o nome dos vencedores aqui num vídeo do canal também. Se você não é membro ainda do sexto round, considere virar em dezembro. Vão valer 5 camisas do sexto round e mais 2 prêmios extras que eu ainda vou anunciar semana que vem. Acredito que vocês vão gostar. Além dos bastidores do canal, o meu investimento, todo o racional por trás dessa mudança, e a aula sobre comunicação de dezembro também. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Fechado? Como sempre, esses foram os meus dois centavos. Qual é o impacto que Clarissa Shields pode causar no MMA no curto-médio prazo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Ronaldo Jacaré. O cenário mudou pra ele e ele tem uma grande oportunidade. É só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.